O Ministério do Desenvolvimento Regional está promovendo a pesquisa pública para a Estratégia Nacional da Bicicleta. O objetivo é coletar subsídios para a elaboração da Estratégia Nacional de Promoção da Mobilidade por Bicicleta. A ação é voltada a identificar os desafios que as prefeituras de todo o país enfrentam na implementação de políticas para o uso desse meio de transporte e o panorama atual das cidades. A Estratégia da Bicicleta é uma agenda de ações até 2030 para estimular o uso desse meio de transporte. Ela está sendo desenvolvida no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica, firmada entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a União de Ciclistas do Brasil para a implementação do programa Bicicleta Brasil. A ideia é incentivar a bicicleta como meio de transporte, especialmente nos municípios de grande e médio portes. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. A Estratégia da Bicicleta Brasil.